Galerinha, chegamos em casa e ó, o Henry já colocou os carrinhos que veio, olha lá a alegria dele, tudo um do lado do outro, olha a quantidade de brinquedo, o Jordan fica doido porque ele ama rampa, ele faz as rampas com coberta e almofada, eles nunca tiveram assim rampa da Hot Wheels, entendeu? Aí, só você, você teve né filho, rampa da Hot Wheels, você afim teve, olha isso a quantidade de brinquedo, esse aqui ó, esse controle é desse carrinho aqui, tá sem filha, depois a gente vai olhar, mas funciona assim que ele tá acendendo a luzinha, ó, tudo brinquedo que eles gostam, que eles amam, é filha, obrigada, agora só falta comprar umas peças de Lego no Brasil, aquele carrinho ali ó, daquelas pecinhas de montar, aí no Brasil a gente tinha bastante, é, mas aqui a gente não tem tem que comprar, aí tem vários carrinhos ó, tudo funciona ó, ó, esse aqui ó, é bem legal, o Jordan vai amar isso aqui ó, você vai amar, Jordan ó, eu solto aqui ó, solto do outro lado, vira uma pista Jordan! virou uma pista amor, que legal, e o chefão tá esperando o rapazinho cortar o cabelo dele, ele até tomou banho, o chefinho também vai cortar o cabelo, aí galerinha ó, o saquinho, saquinho é tudo saquinho de lixo, eu vou deixar uns dois dentro do carro, eu vou ver o tamanho certinho, entendeu? os menorzinho eu vou deixar dentro do carro, os grandes eu vou deixar aqui casa, esses faqueiros aqui ó, essas facas, o faqueiro eu vou tirar, as facas eu vou tirar, vou lavar, e vou colocar tudo na gaveta, esse faqueiro aqui ó, eu vou jogar fora, eu não vou manter ele não, porque eu não sei né, às vezes pode ter algum bichinho, alguma casinha de aranha lá dentro, então eu tiro, lavo tudo, e coloco aqui ó, o gaveteiro nosso, e guardo tudo aqui dentro. esse aqui, é o witch de decoração ó, olha que bonito, eu olhei lá dentro, não tem nada lá, não tem teia de aranha, não tem nada, eu só vou limpar, e eu vou colocar como decoração, ali ó, ali vai um balcão, vou colocar um quadro na parede, que também eu peguei no descarte, e vou colocar na parede, e esses aqui vai em cima, e essa plantinha aqui ó, eu achei bem bonitinha, esses quadrinhos aqui é um quadro de, é porta retrato gente ó, vou colocar uma fotinha das crianças, enfim, mas por enquanto eu vou deixar assim, do jeito que tá, aí o chefinho falou pra colocar no quarto dele, mas como ele não tem cômodo ainda, eu não sei, eu em algum lugar vou colocar, e o chefão vai testar ali agora aquele ventilador lá, agora eu vou mostrar pra vocês o que que tem dentro dessa caixa, de item de decoração de natal, ó, tem esse aqui, eu acho que pendura numa porta né, ó, ó, essa caixa aqui é maravilhosa, essa caixa aqui, mas tá quebrada ó, mas tava novinha, eu acho que de certo caiu de uma altura, bateu e trincou, isso aqui eu não sei, eu acho que deixa eu colocar alguma florzinha né, alguma coisa, vamos ver ó, um vazinho, esse vazinho aqui tá bonitinho ó, aquelas meias de pendurar ó, ó, tá bem bonita essa aqui hein, isso aqui eu vou guardar, olha amor que linda, né, que eu vou aproveitar pra tirar pra mim, eu vou guardar numa caixinha, que o natal já tá aí né gente, tem o que, três meses, ó, muitas bolas grandes ó, olha o tamanho dessa, uma árvore de natal pequena, um arranjo ó, de flor de natal, certo que tava dentro de um vaso isso aqui ó, tem bastante coisa, aqui gente ó, tem muita bolinha de natal, bolinha grande, bolinha pequena, bolinha com fecho, bolinha sem fecho, várias coisas ó, esse aqui eu vou colocar tudo numa sacola, não, eu vou deixar do jeito que tá aqui, porque o organizador tá quebrado né, por quê? Porque árvore de natal, os enfeites tem que ser tudo padrão né, não pode ser tipo, ai, um enfeite rosa, outro vermelho, outro azul, bom, eu gosto né, vai de gosto, então eu vou deixar tudo aqui, eu vou separar só o que eu quero e guardar numa caixinha, o chefão ele abriu ó, ele limpou tudo, tá cheio de poeira né amor, ali também você limpou? tá tomada aí atrás dele, aí, ó, funcionando, ó, ó, velocidade, já quebra um galho né, mas aí ó, ó, tem perigo, não tem perigo rapaz, é mesmo assim, tem a grade né, A gente bota pra quê? Porque, ó, a torre lá na mão, né, na mão é de que corte, porque as crianças podem tocar, né, por isso que a gente bota a grade, então o ventilador no geral não aplica, tá entendendo? É, aí fica bom Galerinha, antes de finalizar esse vídeo, vou trazer pra vocês um recadinho muito importante sobre a Brant Migration, a Brant Migration tá cuidando de toda a nossa documentação, é uma empresa maravilhosa, Então, se vocês querem tirar o seu visto americano, entre em contato nesse link rápido que eu vou deixar na descrição, gente, pra quem quer tirar o seu visto, pra quem já teve seu visto negado, pra quem quer morar, migrar aqui, então gente, eu indico demais pra vocês essa empresa, porque é de confiança, tá? Ah, você aí que não tem passaporte também, não tem nada, do zero, eles resolvem pra você, gente, então clica nesse link aqui, vai direto, faça rapidão com eles e até um breve Ó, o Jordinho tá aqui brincando, ó, com a pista, não tava lá embaixo, ele tinha trazido aqui pra cima, ó, e aqui tá o Apolo jogando, e aqui tá o chefinho, gente, eu passei o meu PC pro chefinho, eu dei pra ele, ele ganhou Por quê, gente? Oi, minha princesa, oi, não vai pegar do irmão, viu? Deixa aí, não, 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 filha, 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 ele tava brincando já, você tem que ter trazido outro carrinho pra você, outro brinquedo, é Por que eu passei meu computador pro chefinho? Porque eu não tava usando direito, gente, só tava usando pra jogar Fortnite, e mesmo assim, como as crianças, o Apolo e Henry, tava jogando, no horário que eu não tava jogando, então eles tomaram conta Aí, ó, sem briga, aí o chefinho tava com notebook, e o chefinho joga muito bem, porém no notebook trava muito, eu falei, cara, eu vou passar meu computador, né, que é profissional pra ele, ele vai conseguir jogar liso E as crianças ficam com o notebook pra poder brincar, porque... É, porque eles não sabem, eles não sabem movimentar Isso, e o jogo das crianças é Roblox, que é mais tranquilo e roda liso no notebook, o do chefinho já é Fortnite, então é um jogo que precisa de mais potência, né? E eu, como peguei a televisão, eu fico só em filme, gente, em série, eu prefiro, então meu computador tava aqui, praticamente sem uso, passei pro chefinho, mais pra frente eu compro outro pra mim Eu só vou comprar outra mesa pra ele agora, porque eu tô achando pequena essa mesa, vou mudar essa mesa, eu vou tirar, vou colocar uma televisãozinha aqui pras crianças, ó, assistir, vai ficar aqui E esse sofazinho aqui eu vou tirar daqui, ó, eu vou colocar na parede, vou organizar e vou montar aqui, mas eu vou mostrar tudo pra vocês Não vai ser hoje, mas pra frente eu faço isso, entendeu? Eu vou atrás de mesa, vou atrás de televisão, aí eu organizo tudo e eu vou mostrando pra vocês De pouquinho em pouquinho a gente vai organizando as coisas aqui em casa Agora eu vou aqui embaixo, ver o que o Enri tá fazendo, que ele tá sozinho Né, filha? Quanto brinquedo, né? Não pode comer esse, esse não pode pôr na boca A cabeleireira acabou de sair de casa, ó, o chefe encordou o cabelo, ó lá Acabou de sair É, o chefão também, olha pra cá E eu? O que você achou? Eu fiquei Ele vem aqui em casa, galera, vem aqui em casa e fica aqui, ó Vem aqui, coloca o banco dele que ele traz, traz tudo, põe aqui na mesa E ele corta sem olhar no espelho, né amor? Sinistro, ó, olha isso O perfeito é um brasileiro Enquanto ele estava cortando o cabelo, eu comecei a montar o quebra-cabeça de 300 peças A gente acha que tá faltando algumas peças, porém tá faltando só essa parte aqui, ó Essa parte? Olha aí Eu acho que tem peça, porque ó o tanto aqui Eu contei antes de montar, tinha 300 peças certinhas, agora eu não sei, pode ser que tenha outras peças Pode ser que tenha outras peças de outro cabelo-cabeça, né amor? Porque tem uma sacola ali fora, que é da mesma casa e tinha uns cabelo-cabeça ali dentro Até achar e procurar Olha aí, como é que tá ficando Eu não encontrei essa peça em lugar nenhum Bom, aí, enquanto a tira de alta assim, ó, daqui assim que você consegue Ó Que legal, hein? Tá bonitão, tá ficando bonitão Oi filhota, ó Você viu filha? Você viu? E o chefão vai fazer um hambúrguer pra nós agora Nossa senhora Meu Deus, pra que isso? Que coisa dele, sabe? Hein, agora o chefão vai preparar um hambúrguer Você quer uma picanha ou você quer um hambúrguer? Hambúrguer, picanha eu passo mal Eu tive duas opções O hambúrguer, né? O hambúrguer Eu quero esse, amarelo O amarelo E eu quero o agil Então, beleza Eu quero amarelo também E aí, ó, agora que tá as crianças brincando O Jordan, né? O Apollo e o Henry tá no computador Eu achei esse carrinho aqui, ó Muito legal Não é carrinho, é uma pista da Hot Wheels Só que, amor Você acredita que isso aqui tem até pistão, amor? Tem Eu não consegui mexer nele direito Ainda Abre, filho Mostra Ó, mãe, mostrar Ó, isso daqui É um pistão Que tem embaixo Eu não sei como que ele vai passar pra cá Mas ele levanta Você viu que ele levanta, né? Aí o carrinho vai Você quer o aeroporto? Quer o aeroporto? Tá Aí depois é só você apertar aqui, ó E o carro vai E as patas dele de baixo Que fica bem alta Ó lá Mamãe Olha isso Olha que brinquedo louco Aí Mas e aqui, ó Aqui Não sei, filho O carrinho vem aqui e bate O que é, meu amor? Mexe lá, amor Pra você ver como que fica Porque ele tem quatro pernas Não, mas... Você tá entendendo? Duas fica passadas Só que esse fica pra... Pra... Então, aí ele mexe, ó O carrinho Ah, tá Tem o braço dele da frente também, amor Ah, ele se transforma Pra se transformar, ó Vocês querem ver o valor Desse brinquedo da Hot Wheels no Brasil? Vou pesquisar aqui agora pra vocês verem Galerinha, primeiro eu vou mostrar esse carrinho aqui pra vocês, ó Do descarte Que vocês viram, né? Eu fui pesquisar porque esse carrinho aqui é Patrulha Canina E eu sei que é caro porque sou mãe de quatro moleques Então eu sei que no Brasil é caro porque eu não tinha coragem de comprar Quando eu vi eu falei Caraca, um carro da Patrulha Canina Meus filhos tinham só os bonecos Olha o valor que tá esse carrinho no Brasil Dá só uma olhada Dá uma olhada aí Nossa, velho, é muito caro Cara, só os bonecos da Patrulha Canina Só os cachorrinhos que meus filhos tinham E esse outro aqui, ó Que é a maleta da Hot Wheels Que é um dinossauro grande É uma pista Nem fala 915 reais Tá esse aqui no Mercado Legal Cara, sério Eu, eu, sem condições Tinha outras pistas o chefinho Mas as crianças nem pistas teve, tá? Porque Hot Wheels, vocês sabem que Quem é mãe aí de moleque sabe que é caro No Brasil é caro Aqui, vocês viram, gente? No descarte a gente encontra Então vocês acham que eu vou comprar brinquedos pras crianças aqui? Pô, uma hora ou outra, né amor? Dia de, de, de comemoração Dia das crianças Aniversário, Natal A gente compra Mas demais dias, como sempre a gente ia num shopping aí no Brasil E comprava um presentinho pra eles Vou mais não Porque daí, ó Eu consigo aproveitar várias coisas Que eles vão brincar Vão enjoar Vou doar E vou pegar mais brinquedo diferente Olha que maravilha, gente Só que é inteiro tópico Mô, não esquece que isso aí As crianças não pode Alho em pó Garlic founder E onion Que é cebola Natural 100% desidratado Sem problema nenhum Mô, você sabe que você não pode pôr em três, né? Não, eu só vou botar no meu É, não pode pôr em três Por quê, galera? Porque o Apolo As crianças passam mal com esse tempero de pote Esse carrinho aqui, ó Vem o carregador, ó Embutido Não é a pilha Eu puff Coloquei na tomada Porque as tomadas aqui É tudo Com USB Dá pra carregar Depois, ó Tá vermelhinha ali Vou deixar Depois Vou ver se vai estar funcionando Hamburguoso Molhinho do samba Amor, tem que fritar os outros hamburgueres Esse Botei ao contrário Esse aí é meu ou seu? Ali Errei Calma Agora sim Ó Aqui, ó Pensa num hamburguer top Esse é meu? É Porém vai estar naquele ponto Aí você bota no micro-ondas ali Deixa ele esturicar Ó Ó o molho lá embaixo Naquele ponto Que o chefão gosta Deixa eu morder aqui Morder o meu É bom, amor Ó Eu não gosto de cru Não é cru Vermelhinho A carne vermelhinha Eu gosto assim Não tem conservante É só carne O conservante dela É na base do sal É Porque sal Fumaça Óleo Tudo são conservantes E fica com gosto de churrasco Por incrível que pareça Eu não preciso de homem pra nada Quinto filho é assim Duvido se fosse só o chefinho No começo Se beber Eu fazia tudo por ele Fazia tudo E ele não conseguia nem comer Com quatro anos Agora essa menina aí Galerinha Hoje é um outro dia Gente Eu não podia deixar Antes de finalizar esse vídeo De mostrar isso pra vocês Eu comprei uma cortina Pra colocar aqui ó Nessa janela No quarto Que não é cristal Olha o varão Que coisa mais linda Não sei se na câmera Dá pra ver ó Ele é cheio de pérolas E strass E aí vem também Com um conector Que ele fica maior No caso Tipo Ah se a gente mudar de casa E o quartinho dela For maior Dá pra ficar uma cortinona E a cortina tá aqui ó É de dois lados Gente Ela é maravilhosa Ela é um tecido rosa É com um véu em cima E umas pérolas E é da cor do tapete Do quartinho dela Tá ajeitando É Não é É o varão amor Encolhe o varão Encolhe o varão Se forçar o peso Ele cai Eu nunca vi uma Mais prática que essa Sério Pronto Aí Tá tudo igual Dos dois lados É isso aí Que que você achou Nossa Que quarto lindo Nossa Gente Não ia colocar A cortina Por quê? Porque quando a gente sair A gente tem que tampar Todos os buracos Que a gente fizer na casa Mas como Já foi furado Vários lugares Aqui na casa E vai ter que tampar Falei Vou pôr Oi pincelos Você gostou? Ela tá mostrando a cortina Cadê Cristão? Nossa Que linda Que ficou Ela quer ficar aqui Vou mostrar Ficou maravilhoso Não pode for puxar Se não puxar Dura eterno Puxou cai Eu tentei encontrar Viga Bati Bati Ali na parede Não encontrei Tem que ter aquela maquininha Que você compra Que você Coloca ali E ela fala As ripas Porque tem as ripas Que atravessam assim O que eu vou fazer amor? Eu vou manter essa porta fechada Então galerinha Só vim mostrar rapidão Essa cortina Pra vocês Antes de finalizar o vídeo E é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixe o seu like Comenta bastante E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fala tchau Fala bye bye Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto